A polícia indicia 4 PMs pela morte de um homem de 28 anos em agosto. Na época, os suspeitos alegaram que a vítima tinha atirado contra eles, que revidaram. Mas essas imagens aqui, ó, de câmera de segurança, ajudaram a esclarecer o que realmente aconteceu. Olha na reportagem. Os quatro policiais militares lotados no tático do 7º Batalhão da PM foram indiciados por fraude processual, falsidade ideológica e homicídio doloso qualificado por motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima. O inquérito foi remetido ao Poder Judiciário, foi feito o relatório final e foi representado pela prisão preventiva dos quatro policiais militares. Os policiais são investigados pela morte de Henrique Alves Nogueira, de 28 anos, em agosto deste ano. Eles aparecem nessas imagens de câmeras de segurança abordando Henrique na Avenida Itália, no Jardim Europa. O rapaz veste um blusão branco e, depois de ser revistado, é colocado na traseira da viatura. As imagens foram feitas por câmeras do comércio aqui da Avenida Itália por volta de 8 horas da manhã do dia 11 de agosto. Depois disso, Henrique não foi mais visto com vida. O corpo dele foi encontrado com marcas de tiros em uma estrada no setor Real Conquista, na noite do mesmo dia. Os policiais disseram que foram abordar dois homens em uma moto, o piloto teria fugido e o garupa caiu, entrando em seguida em confronto com a equipe. Os policiais chegaram a apresentar uma mochila cheia de drogas que pertenceria a Henrique Alves. Mas, segundo a Polícia Civil, essa versão não foi sustentada. E a perícia feita no local descartou que houve mesmo um confronto. A perícia divergiu amplamente do que foi relatado pelos policiais. Segundo a perícia, a dinâmica dos fatos, por ângulo de tiro, por trajetória de munição, não condiz com relatos policiais. Inclusive, na perícia, ela falou que havia sujidades nos joelhos da vítima que denotavam que a vítima havia ajoelhado antes de sofrer os disparos. É uma coisa muito comum que acontece em execuções. O delegado que investigou o caso revelou ainda que uma testemunha apontou que a possível motivação do crime foi uma abordagem feita pela polícia dois meses antes da morte de Henrique. Uma dessas testemunhas sigilosas afirmaram aqui na delegacia de homicídios que Henrique já vinha reclamando de ameaças sofridas por equipe do tático há mais ou menos 60 dias antes do fato, porque teria fugido dessa equipe, levando consigo as algemas de um dos policiais do tático do 7º Batalhão. Henrique já tinha passagens na polícia por roubo e tráfico de drogas. Ele cumpriu a pena e estava em liberdade há cinco anos. Os quatro policiais militares indiciados são o sargento Kleber Leandro Cardoso, cabo Guidion Ananis Galdino e soldados Kilber Pedro Moraes e Maíque da Silva Moura. Um levantamento feito no sistema de busca pública do Tribunal de Justiça de Goiás aponta ao menos oito processos em que os nomes dos policiais estão envolvidos, sem contar com o caso de Henrique. Se não tivesse aquela imagem, ia ser sempre a versão dada por eles, né? Só que tem a imagem para mostrar que eles não disseram a verdade. Está aí, para provar isso. Agora tem que responder pelo que cometeram. Se foi um crime, se foi uma injustiça, se foi uma covardia, tem que responder por isso. E aí